A cantora Naila Albuquerque lançou uma nova canção, Foi Só O Que A Gente Fez. Vamos conhecer mais detalhes sobre esse novo trabalho agora. Naila Albuquerque iniciou no universo da música ainda criança e cheia de talento. Eu iniciei muito pequenininha ainda, acredito que uns 6, 7 anos eu já comecei no violão. E aí aos 12 anos eu cantei no meu primeiro show de calouros. E no meu primeiro show de calouros eu já ganhei em primeiro lugar. Depois de um longo período de pausa, faz pouco tempo que ela decidiu focar na sua carreira musical. Através do Projeto H, pôde lançar uma música e o clipe da bossa Foi Só O Que A Gente Fez. Em setembro de 2021, Igor mandou uma mensagem pelo meu Instagram me convidando para fazer parte do projeto. E aí eu logo fui me informar e achei incrível a proposta dele, que é um projeto todo baseado em músicas autorais, que são de autoria dele, de Igor Almeida. E aí ele busca artistas, tem muitos artistas de Campina, inclusive, que lançaram músicas pelo H. A primeira música foi em maio do ano passado, maio de 2021. E aí, de cara, quando eu vi, achei incrível o projeto, já quis participar. Topei essa ideia e embarquei junto com ele desde setembro do ano passado. Mas aí a nossa música só veio ser lançada agora, em julho de 2022. Todo esse tempo a gente estava trabalhando nos bastidores dessa música. Eu convidei mais dois grandes amigos meus, que é Breno Filipe e Eudes Kerk. Breno me acompanhando no violão e Eudes na bateria. E desde o início foi uma produção extremamente leve. Entre amigos, então foi uma coisa muito legal de a gente fazer, sabe? Igor também, extremamente parceiro. O pessoal do estúdio, que é Ivy Brito e Lucas Curi, do estúdio Casa Trevo. O Hickson, que participou também dessa produção audiovisual enquanto fotógrafo e tudo mais. Então foi uma coisa extremamente leve. Que era essa proposta, na verdade, que eu e Igor pensamos logo de início, quando ele me convidou para interpretar essa canção dele. Como é uma bossa nova, a gente disse, não, bossa nova me remete a uma coisa mais leve, mais romântica. Ivy Brito é responsável por montar essa parte do visual, essa parte do cenário. Mas aí, em conjunto com ela, chegamos a essa ideia. E o cenário foi todo baseado na questão do sol, do nascer do sol. E depois do sucesso desse lançamento, Naila já traça os próximos passos na sua carreira. Estou fechando alguns shows agora para agosto, para voltar a cantar em barzinhos aqui em Campina, casamentos e tudo mais. E aí, quem sabe, o ano que vem até o lançamento de um autoral minha também, estou planejando. Então, gente, quem quiser seguir meu trabalho, conhecer um pouquinho mais, e ouvir, foi só o que a gente fez, né, esse meu lançamento junto com o H Músicas, é só nos seguir no Instagram, o meu arroba é Naila Albuquerque, e o Instagram do H, que é H Músicas. E aí, estamos em todas as plataformas digitais, para vocês curtirem. Espero que vocês curtam, assim como eu, amei produzir essa música. Espero que vocês gostem também de ouvi-la. E assim você foi perceber que amar não é pecado, amar e amar foi só o que a gente fez. E assim você foi perceber que amar não é pecado, amar e amar foi só o que a gente fez.